O crescimento e a consolidação do audiovisual fora do eixo Também foram pontos bastante discutidos durante o terceiro congresso O congresso fora do eixo é muito bom para sistematizar o que é a produção do audiovisual dentro da rede A gente consegue visualizar várias frentes de ação muito claras Como a comunicação, a exibição, o cinecubismo, a sede, a semana do audiovisual Aí a gente tem no outro campo a produção de conteúdo, vai do institucional ao autoral A gente tem também mais um campo, que é o campo da distribuição A gente está agora pensando na plataforma virtual de distribuição A gente já está implementada, a gente está funcionando Com quatro mostras e quase duas mil pessoas assistindo ao cinema da distribuidora Em cinco dias do lançamento dela para cá Então a gente está com projetos que estão emplacando de uma forma muito legal E agora a gente tem a seda em Boa Vista Eu acho que vai ser uma possibilidade legal de amarrar o potencial do audiovisual A galera que fez o primeiro longa agora também ali, filmaço de ação A gente começar a dialogar dentro e fora do eixo Com a galera que está na pegada do audiovisual em todos os campos ali em Boa Vista Eu acho que tem muito a contribuir Mesmo porque aqui a gente conseguiu perceber que o norte tem uma iminência e um potencial do audiovisual muito grande E muitas vezes não está em diálogo porque um lugar é de internet difícil No outro o pessoal não estava tão ciente do trabalho que estava sendo desenvolvido na rede Então fica aí o convite que agora, cada vez mais, vamos abrir os nossos modelos Para que as pessoas contribuam nessa construção do clube de cinema E participem aí consolidando uma nova linguagem dentro do circuito fora do eixo Nesse momento especificamente está sendo muito importante Porque é a primeira vez que a gente está tendo um congresso Que está visualizando as outras estéticas, tanto a música Além da música, né? E está visualizando tanto o audiovisual como uma estética separada E visualizando também o palco fora do eixo A galera do teatro, a galera das artes cênicas em geral E por conta disso, o clube de cinema que acabou se estruturando Que era o antigo, simplesmente, audiovisual fora do eixo Acabou virando já no último ano Para cá, veio transformoso no clube de cinema E que está agora visualizando uma rede, não necessariamente paralela Mas uma criação de uma rede como outra estética Mas com os mesmos princípios, as mesmas diretrizes do fora do eixo E nesse momento é importante que a gente está num momento estruturante mesmo De organizar mesmo os núcleos, organizar as formas de trabalho Como que a gente vai ser nas nossas frentes Como é que vai ser o futuro do que começou tudo isso Que foram as web TVs fora do eixo Que surgiram na época, né? Uns dois, três anos atrás ou mais Surgiram como uma necessidade mesmo dos coletivos De registro daquele trabalho todo Que estava começando ainda só com a parte da música Daquela articulação toda nacional E de lá pra cá Ela foi se expandindo cada vez mais Hoje é dada pelo clube de cinema Como uma demanda da comunicação Como uma demanda de comunicação do circuito Que o clube de cinema, como parte do centro multimídia fora do eixo Ele acaba tendo que cumprir essa demanda E cumprir a demanda da web TV Que é uma coisa mais diária Que é uma coisa que a gente já faz há mais tempo A gente já está com um know-how maior Mas tem que evoluir, tem que trabalhar sempre E além disso O clube de cinema agora está com essa estrutura maior De pensar Da mesma forma que a gente pensava na música No show autoral Por exemplo, o cineclube, o cinecubismo Ele é o nosso show autoral Por causa do audiovisual Ele é onde você faz a exibição do filme Ele é onde você mostra o trabalho Das pessoas que fazem o trabalho Dos realizadores de cinema do país Dos realizadores de cinema independente Cinco de abril Para você que não viu Para você que não abriu o jornal Cinco de abril Como o roteiro de um filme Baseado em fato real Cinco de abril Para você que não viu Pra você que não abriu o jornal 5 de abril como o roteiro de um filme baseado em fato real